A Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas, um idoso de 64 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventivo por exploração sexual de adolescentes e lucratividade com prostituição. Até o momento, foram identificadas seis vítimas com idades entre 15 e 17 anos, conforme informações da Polícia Civil. As investigações começaram em outubro do ano passado e apontaram que entre abril de 2023 e fevereiro de 2024, o suspeito atraiu adolescentes para a prostituição, oferecendo a elas clientes em troca do recebimento de uma taxa de intermediação. Em Formiga, na BR-354, um acidente entre uma carreta carregada com soja, um caminhão e uma caminhonete terminou com dois motoristas feridos e uma pessoa presa por direção perigosa. O condutor da carreta, de 28 anos, contou à Polícia Militar Rodoviária que perdeu o controle da direção e o veículo ficou em forma de L na pista. Em seguida, bateu em um caminhão e uma caminhonete que estavam no sentido contrário. O caminhoneiro, de 32 anos, ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. O motorista da caminhonete, de 41 anos, sofreu ferimentos leves. A soja transportada na carreta ficou espalhada na pista. Ainda segundo a PMRV, o condutor recebeu voz de prisão por direção perigosa, já que estava trafegando com o veículo de grande porte fora do horário permitido. O Ministério Público de Minas Gerais investiga uma denúncia de falsificação de 62 caixas de sabão em pó apreendidas pelo PROCON em um hipermercado na cidade de Campo Belo. A adulteração foi comprovada pelo fabricante do produto original. As caixas com sabão falsificado foram descobertas depois de uma denúncia feita ao PROCON em janeiro deste ano. A partir daí, uma fiscalização foi feita no hipermercado. Em Lavras, um homem de 57 anos morreu ao cair de uma cisterna de 12 metros de profundidade. Segundo o corpo de bombeiros, uma testemunha relatou que ela e a vítima teriam ateado fogo em um terreno com desnível na vegetação para limpar o local. As chamas, no entanto, saíram do controle. Ao tentar apagar o fogo, as duas pessoas teriam se desequilibrado e a vítima acabou caindo dentro da cisterna. Dos 12 metros de profundidade, a cisterna tinha aproximadamente 3 metros cobertos por água. Os militares encontraram o homem já sem vida. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.